Não, não, não. Adivinha manara, cateaça. Que legal. Esse programa tem que ser mais musical. Cariota, ele já tá tomando um rumo melhor na vida. Já tá melhor? É, tá melhor. Já tá gravando ou não é? Tá, faz tempo. Vai de novo, vai. Pegou você cantando, vai besta. Ele que tava cantando? Aí você tava junto. É. Se pegar o seu amiguinho roubando e você tiver junto, a culpa é sua. Você cumpre. No mínimo cumpre. Se ele tá cantando machete, você gosta. É muito legal isso. É, porque se você não gosta, você não anda com ele. Então vai. Começou com a toda. Isso aí. Estamos de novo no Paiol. Enchendo o saco de novo do Julião. Abriu as portas uma vez. Agora dançou. Se fodeu. Agora já era. E hoje, especialmente, nós iremos tomar uma cerveja da casa. Então se você quiser tomar uma cerveja da hora, uma vitibia honesta, É aqui. Vem pra cá. Vem pra Marília. Chegou a hora. Aqui tem água e tem cerveja boa. Aqui tem água de não faltar. Cadê a cerveja? Hoje nós vamos de um clássico belga. Nós vamos de Holgarden. Essa eu já vi. Você, iniciante, que tá tentando aí uma vida promíscua. Exatamente. Na vida da cerveja. E você já falou assim, ó. Eu vou tomar uma coisa que não é mais Weissbeer. Original pra mim. Original pra mim já. Vamos temperar a brincadeira. É, é. Vamos por um... Vem aqui, o que é que tem? Que a cerveja é sofisticada. É. Esse aí é... Isso aí. É, exatamente. Exato. Meu Deus me liga. Vamos fazer o Touko trabalhar, velho. É. Vamos abrir esse tábua. Só lembrando. Holgarden. Vit Beer belga. É basicamente o clássico das Vit Beers. É... Ela leva trigo cru, não trigo maltado. É... Mesma coisa. Casca de laranja, semente de coentro. É o classicão das Vit Beers, cara. Essa aqui, se você não conhece, não dá pra falar que você tá começando a trouxer vídeo. Vamos lá, bater a foto? A selfie do tio Leandro. Leandro Colombo, oficial. Se você não segue, pega no meu... Opa! Misturou tudo agora. Vamos brindar? E aí, turma. Vamos começar com todo aquele procedimento. Hoje o negócio vai ser mais rápido, velho. Você julga? Vamos tentar otimizar o tempo das pessoas que estão nos assistindo. Então vamos lá. Gilberto. Oi. Ela é... Boa. Ela é boa. Por quê? Ela é uma cerveja, como todos os Vit Beers, são cervejas leves. Se você tá acostumado a tomar uma Pilsen. Pilsen. E vai pra ela, você não vai sentir a diferença. Muito pelo contrário. Se você puxa, essa cerveja é boa. E você tá tomando uma cerveja de qualidade. Isso aí você não pode negar. Então, a Vit Beers, se você tem medo, porque aconteceu já comigo. Tipo assim, eu levar umas cervejas, umas Pale Whale. Comprei uma promoção, várias. Isso que era pra ser rápido. E fui fazer o volume. Não rapidinho. E fui fazer o volume com a galera. E coloquei no cooler no meio da sala. Gente, experimenta. Sem brincadeira, galera. O cooler no meio da sala, hein? A galera ia pra geladeira e colocava Bram e Skol no cooler e não tomava cerveja. Porque tem gente que é meio ansioso de tomar esse tipo de cerveja. Essa aqui, você que é aquele chiita de Bram e Skol. Cara... É um belo começo. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Vale a pena. Você tá tomando uma cerveja boa. Então é boa. Vale a pena. Vale a pena, porque ela é super acessível. Tem em todo lugar. Mais gelada e gostosa. Só no Julião. E nós não vamos falar de preso, porque você vai vir vir aqui. É. Tem que vir vir aqui. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É... Vale a pena. Leandro Colombo. Oficial. No Instagram. Julião está te olhando de canto de olho. Querendo saber a sua opinião. Perguntando a sua opinião. Ela é boa? Sim, a cerveja é boa. Por quê? É boa porque ela foi... É aquela primeira vez que você nunca esquece. Ela foi uma das primeiras cervejas que eu comprei um dia que eu cheguei antes do mercado e comecei a ver com outros olhos a cerveja internacional da galáxia de outro planeta. E assim, resumindo, ela é boa, vale a pena. Eu acho que... Vale a pena. Pra quem quer entrar nesse mundo de cerveja diferente, quer sair da Brahma, da Escola, da Bahá, da Bohemian, da Kaj, Kaj, do 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 Kaj. Vem com a gente. Então vamos perguntar. Para o carro. É aquele que vai falar se é boa ou não. Vou segurar no toco aqui. Ô louco. Olha, 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 olha. Ô homem que segura no toco. Vou até fazer carinho no toco. Professor. O famoso viking moderno. O cara, depois que ele começou a bater na mulher, começou a ficar com essas frescoiras. E o nosso amigo Medingo Chique? É... Tamo aí. Tamo aí. Mas eu fiz a barba agora. E eu parei de bater na minha mulher. Mas ela tá boazinha. Maldade, gente. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Ninguém bate ninguém aqui. Não sempre. Não, não. Não é regularmente, como o rapaz falou. Na verdade eu apanho. Mas ela é outra sim. Vai. Gente, vamos lá pra bater. Vai, 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 vai. Professor, é boa? É boa. Faz aquela sinopsezinha que você já tá acostumado a fazer. Fala um pouco dela. Dá dois, três adjetivos, no máximo quatro. Tá. Eu vou muito iluminar na linha do que o Leandro falou. Pra mim, três cervejas que mudaram a minha concepção sobre cerveja são a Whole Garden, a Leff e a Erdiger. São as primeiras três cervejas de estilos diferentes que eu comecei a experimentar na minha vida. Então, pra mim, elas têm um espaço no coração. Ela é mais temperada do que, por exemplo, a outra Vitie Beer que a gente tomou, a Blue Moon. Ela tem bastante de cravo. Ela é mais temperada. Você sente cravo, você sente o coentro. Você sente bastante. Menos a laranja. Menos corpo também. Ela é mais suave. Ela é mais facinha de beber. Tipo, desce que nem água. Vai que é uma beleza. No volume essa ganha. No volume vai que é uma beleza. Então, pra mim, cara, é clássico. Tem que ter. Tem que ter o copinho dela também. Que copinho de Vitie Beer é sempre bom pra ter em casa. Vamos dar uma nota? Quantas notas, notas, notas. Gilberto. Gilberto, um, dois, três, oito. Leandro, dois, três. Oito também? Oito. Eu vou dar o sete porque eu sou do contra, velho. Eu acho que ela é o médio passando de ano. Eu vou dar oito. Pra mim, ela é o clássico. O clássico pra mim é sete. O clássico pra ele é sete. O oito pra mim foi a cerveja que eu aprendi a entrar nessa cena aí. E é, foi a primeira Vitie Beer que eu tomei. Conta, conta. Sete ponto seis. Sete ponto seis. Cara, agora tá muito frenético o tempo. Não, eu tô muito acelerando. Hoje tá acelerado. A bateria tá acabando, por isso que a gente tá meio rápido. E outra coisa. Não, lembrando que aqui no Paiol tem essa Vitie Beer gostosa. Tem você de Marília, você de São Paulo, vem também do Paiol. Do amigo do Julião. Acabou? Aqui ele chama Alex. Aquele abraço, um beijo, um queijo pra vocês todos.